560 convocados pelo concurso da Secretaria de Segurança Pública, realizado pelo governo de Mato Grosso em 2022 e anos anteriores, iniciaram o curso de formação de soldados e oficiais da Polícia Militar. Os alunos vão reforçar o quadro de efetivo em todo o Estado. Continuando esse grande investimento que o governo do Estado vem fazendo na segurança pública e hoje com esse incremento de efetivo estamos melhorando o nosso plantel de material humano justamente para melhorar também o atendimento a toda a sociedade. Teremos cidade mais com dois policiais, com quatro ou seis policiais. Como nós já divulgamos anteriormente, reforçamos hoje na aula inaugural que essas cidades que tem aí entre três, seis, enfim, um número muito pequeno de policiais, nós teremos aí no mínimo 12 a 14 policiais nessas localidades. Os cursos de formação têm duração de 12 meses para os soldados e dois anos para os oficiais. O comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel Alexandre Correia Mendes, destacou os investimentos na segurança pública. O governo do Estado tem investido muito em equipamentos, é uma realidade. Posso até já garantir que em próximos dias já estaremos recebendo aí as pistolas tasers, que são pistolas de choque que há algum tempo estamos aguardando. E o governo tem investido em armamentos, equipamentos, munições, e é claro que com isso quem ganha a sociedade. A aula inaugural teve a presença da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, que ressaltou a eficiência da atual gestão do governo de Mato Grosso. Há muitos anos não se via uma cerimônia de uma aula magna para um número de tantos soldados como são hoje os que estão na plateia, ansiosos por começar efetivamente essa formação tão importante. E esse é o papel do gestor, dar o seu melhor, fazer tudo que está ao seu alcance. E é o que nós aplaudimos e também apreciamos como cidadãos. Para os alunos, ingressar na carreira militar representa a conquista de um sonho e motivo de orgulho. Chegou esse grande dia, palavra cumprida do governador, a gente tem que frisar isso, e nós só temos a agradecer ao governador do estado de Mato Grosso por estar nos convocando e para estar assumindo a segurança pública. Vem um tempo de muita dedicação de todos os candidatos ao concurso, de muita abdicação, muitas horas de estudo, comprometimento, e o dia de hoje é uma realização imensurável. E a sociedade matogrossense pode contar, o treinamento está sendo feito da melhor forma possível, e logo mais estaremos nas ruas para ajudar a combater a criminalidade no estado de Mato Grosso.